Olá! Continuando a nossa série sobre o intestino e as suas emoções, hoje eu quero falar sobre a Serotonina e seu dia a dia. Você já é inscrito no canal? Se ainda não se inscreva e ative o sininho. Ter uma vida feliz é também um processo biológico. Os responsáveis por isso são quatro hormônios. A serotonina, endorfina, dopamina e a ocitocina. O quarteto da felicidade são os hormônios do prazer. Basta uma simples alteração na produção ou na absorção de uma dessas substâncias pelo organismo. É suficiente para aumentar ou diminuir a sensação de felicidade e tristeza. dar mais ou menos ânimo ou disposição. Outros sintomas mais podem ocorrer. O coração e o corpo podem reagir com insônia, estresse, ganho de peso e mau humor. O desequilíbrio desses hormônios, principalmente a serotonina, tem sido apontada como causa da depressão. A depressão foi considerada pela OMS como uma doença do século 21. Está claro que a depressão não é causada somente pelos conflitos emocionais, mas existe deficiência de serotonina. Eu alerto as pessoas que têm lutado contra a depressão ou têm familiares com esse problema. Volte o seu olhar para a alimentação. Avalie o que a sua família tem consumido. A dieta está pobre em frutas e vegetais ricos em fibras? Você sabe o valor desses vegetais? Sabe a importância das nossas boas bactérias? E sabe como repor através da alimentação? Na prática manter a alimentação saudável é essencial para o bem estar e ajuda na liberação desses neurotransmissores na corrente sanguínea. Mas não somente isso. Algumas atitudes corriqueiras podem ajudar. Praticar atividade física com regularidade, passar tempo ao ar livre, sentindo o vento no rosto e principalmente sentindo o sol na pele, ter momentos de prazer com a família e os amigos, rever fotos e vídeos com familiares e amigos, conversar com amigos, reservar tempo para o descanso e dormir bem. Estudos científicos confirmam que o bom ânimo pode ser a chave para a cura e saúde perfeita. Não hesite em procurar ajuda. Consulte seu médico se necessário. A alimentação correta pode ser o seu remédio eficaz. Um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.